Nem vem que não tem, nem vem de garfo que eu tinha dia de sopa Esquenta o ferro, passa a minha roupa Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacudir, sacundar, sacudir, gudir, gudar Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje seja no forão Tira o tamango, tem sinteto no chão Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacudir, sacundar, sacudir, gudir, gudar Nem vem que não tem, nem vem de garfo que tá pouco Cada zero não é pouco, dois é pouco, três é demais Nem vem que não tem, não vem de garfo que hoje seja no forão Na fila, todo homem que vacila, a mulher passa pra trás Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje seja no forão Já disseram, um é pouco, dois é pouco, três é demais Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje seja no forão Dois é ponto, três é